Tive um sonho lindo Onde eu era a fadinha de um castelo encantado Era só dizer, Plim Plim Que todos os desejos e sonhos eram realizados Podia até voar nas asas de uma borboleta Bem perto das estrelas mais veloz que um cometa Tocar as nuvens como se fossem pedacinhos de algodão